O VIGÉSIMO QUARTO DOMINGO Queridos amigos e irmãos, celebramos o vigésimo quarto domingo do tempo comum. Neste domingo é proclamada a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Então Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus lhe respondeu, não lhe digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é como um rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Começando o acerto, apresentaram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Dado que ele não tinha como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem junto com a mulher, os filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Mas o servo caiu aos pés do Senhor e suplicava-lhe de joelhos, Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor, enchendo-se de compaixão por esse servo, o soltou e lhe perdoou a dívida. Ao sair, o tal servo encontrou um companheiro que lhe devia cem moedas de prata. Então o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Pague o que você me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, lhe suplicava, Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas o outro não quis saber. Foi e mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. Quando seus companheiros viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor chamou o tal servo à sua presença e lhe disse, Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive compaixão de você? E enraivecido, seu Senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse a dívida toda. Assim também fará com vocês o meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O evangelista Mateus, preocupado em corrigir os conflitos, disputas e enfrentamentos que podem surgir na comunidade dos seguidores de Jesus, provavelmente no momento em que a caridade da maioria está resfriando, concretiza minuciosamente como se deve agir para estirpar o mal dentro da comunidade, respeitando sempre as pessoas, buscando, antes de tudo, a correção nas sós, recorrendo ao diálogo com testemunhas, fazendo intervir a comunidade, ou separando-se de quem pode causar dano aos seguidores de Jesus. Tudo isso pode ser necessário, mas como deve agir em concreto a pessoa ofendida? O que há de fazer o discípulo de Jesus, que deseja seguir seus passos e colaborar com Ele, abrindo caminhos ao reino de Deus, o reino da misericórdia e da justiça para todos? Diante destes questionamentos, Mateus não podia esquecer aquelas palavras de Jesus, certamente não fáceis de entender, mas que refletiam o que havia no coração de Jesus. Embora já tenham passado 20 séculos, nós, seus seguidores, não devemos rebaixar seu conteúdo. Pedro diz, o Evangelho se aproxima de Jesus. Como em outras ocasiões, o faz, representando o grupo de seguidores. Se meu irmão me ofende, quantas vezes tenho que perdoar-lhe? Até sete vezes? Sua pergunta não é mesquinha, mas muito generosa. já ouviu ele as parábolas de Jesus sobre a misericórdia de Deus. Conhece sua capacidade de compreender, desculpar e perdoar. Também ele está disposto a perdoar muitas vezes, mas não há um limite. A resposta de Jesus é contundente. Não te digo sete vezes, mas até setenta vezes sete. Há de perdoar sempre, em todo momento, de maneira incondicional. Ao longo dos séculos, de muitas maneiras, se quis minimizar o que Jesus disse, perdoar sempre, é prejudicial. Isto instiga e estimula o ofensor. Deve-se primeiro exigir seu arrependimento. Tudo isso parece muito razoável, mas oculta e desfigura o que Jesus pensava e vivia. Temos que voltar a ele. Em sua igreja, fazem falta homens e mulheres que estejam dispostos a perdoar como ele, introduzindo entre nós seu gesto de perdão em toda a sua gratuidade e grandeza. É o que melhor faz brilhar na igreja o rosto de Cristo. A parábola que Jesus conta para nos ensinar a perdoar, chamada de parábola do servo cruel, trata de um homem que, tendo sido perdoado pelo rei de uma dívida impossível de pagar, é incapaz de perdoar, por sua vez, a um companheiro que lhe deve uma pequena quantia. O relato parece simples, é claro, mas os autores continuam discutindo sobre o sentido original, pois, tal como o apresenta Mateus, encaixa-se muito bem no convite de Jesus de perdoar até setenta vezes sete. A parábola que havia começado de maneira tão promissora com o perdão do rei, acaba tragicamente. Tudo termina mal. O perdão do rei não consegue provocar um comportamento mais compassivo entre seus subordinados. O servo perdoado não sabe compadecer-se de seu companheiro. Os outros servos não se perdoam e pedem ao rei que faça justiça. O rei indignado retira seu perdão e entrega o servo aos verdugos. Por um momento, parecia que podia ter começado uma era nova de compreensão nem mútuo perdão. Não foi assim. No final, a compaixão fica anulada por todos. Nem o servo, nem seus companheiros, nem sequer o rei escuta no convite ao perdão. Houve um gesto inicial de perdão do rei que também não sabe perdoar setenta vezes sete. vingar-se ou perdoar? Qual destas duas propostas faz mais sentido? Qual destes dois caminhos pode ajudar a instaurar uma realidade mais humana, mais harmoniosa, mais feliz? O que significa realmente perdoar? Significa ceder sempre diante daqueles que nos magoam e nos ofendem? significa deixar correr enquanto forem coisas que não nos afetam diretamente? Significa pactuar com a injustiça e a opressão? Significa tolerar tudo num silêncio feito de covardia e de conformismo? O que Jesus está sugerindo? às vezes pensamos ingenuamente que o mundo seria mais humano se tudo fosse regido pela ordem, pela estrita justiça e pelo castigo aos que praticam o mal? Mas não construiríamos assim um mundo tenebroso? O que seria uma sociedade onde fosse suprimido radicalmente o perdão? O que seria de nós se Deus não soubesse perdoar? A negação do perdão nos parece às vezes a reação mais normal e até a mais digna diante da ofensa, da humilhação ou da injustiça. Mas não é isso que humanizará o mundo. Um casal sem mútua compreensão se destrói. Uma família sem perdão é o inferno. Uma sociedade sem compaixão é desumana. A parábola de Jesus é uma espécie de armadilha. A todos nós parece que o servo perdoado pelo rei devia perdoar a seu companheiro. É o mínimo que dele se podia exigir. mas então o perdão não é o mínimo que se pode esperar de quem vive do perdão e da misericórdia de Deus? Nós falamos do perdão como um gesto admirável e heroico. Para Jesus era o mais normal. Diante de qualquer falha do irmão por menos significativa que ela seja assumimos muitas vezes a pose de vítimas magoadas e muitas vezes tomamos atitudes de desforra e de vingança que são um sinal claro de que ainda não interiorizamos a lógica da misericórdia própria de Deus que é a lógica do perdão ilimitado. Se o nosso coração não bater segundo a lógica do perdão não terá lugar para acolher a misericórdia a bondade e o amor de Deus. Por isso o discípulo não só deve perdoar sempre mas de forma ilimitada total absoluta setenta vezes sete sem qualquer reserva sombra ou prevenção a toda a gente mesmo aos inimigos. Pai do céu Deus de paciência tu que perdoaste a nossa imensa dívida bendito sejas pelo perdão que liberta das cadeias e livra do desespero. Teu filho Jesus com seu testemunho de amor de bondade e de misericórdia perdoando na hora da sua morte seus assassinos nos ensinou a primazia do perdão. Oh Pai enquanto o mundo considera que perdoar é próprio dos fracos dos vencidos tu nos ensinas que perdoar é dos fortes dos que sabem o que é de fato importante dos que estão dispostos a renunciar ao seu orgulho e autossuficiência para apostar num mundo novo marcado por relações fraternas enquanto enquanto a lógica do mundo só tem aumentado a espiral de violência de injustiça de morte a tua lógica oh Pai tem ajudado a mudar os corações e frutificado em gestos de amor de partilha de diálogo e de comunhão nós te pedimos que nós e todas as nossas comunidades manifestemos a presença do teu reino em nossa terra como um reino de paz em que o perdão é oferecido do fundo do coração que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém